Vamos nós pra Pompeia, vamos lá pra escola ver a criançada, criançada com os olhos regalados, orelha também, tudo ali, ó, atenta, igual fiote de coruja pra aprender e aprender, porque curiosidade, ela tem que ser utilizada a favor do ensino, né? E se a gente tem tecnologia pra melhorar isso, vamos botar lá, né? Dentro da sala de aula, uma lousa modernosa, o Fábio mais o Ayrton Rodrigues foram conhecer e contam pra gente. Só pela carinha da criançada, já dá pra ter uma ideia do quanto essa novidade é encantadora. A Manuela, de oito anos, foi uma das primeiras a usar a lousa digital. Eu fiquei, tipo, é, iluminada, fiquei, tipo, assustada, porque, tipo, quando colocava a caneta na frente da lousa, aí já aparecia tinta lá. Parece mágica, né? Sim, aí já tem o tipo que você quer, tem fininho, tem grosso, tem borracha também. O Tiago e o Natan também não perderam a chance de experimentar a novidade. A lousa foi implantada na sala de informática da Escola Municipal Professor Carmelino José. Um dos diferenciais dessa nova tecnologia é a interação que ela proporciona. Foi legal, e eu também achei que pode ser mágica, é, também, pode ser, aí eu achei muito legal. É diferente, né? Você escreve na parede ali, com uma caneta que não tem tinta, mas sai tudo escrito ali, não é estranho? Sim, é estranho mesmo. Você acha que facilita, dá pra aprender mais fácil, não? Sim. É? Melhor do que ficar copiando da lousa. É. Interação e inovação são as palavras-chave dessa tecnologia. Com o uso de uma caneta especial, as possibilidades de utilização do equipamento são inúmeras. Isso, sem dúvida, chama muito a atenção dos estudantes e aproxima ainda mais a escola da realidade deles. O equipamento trabalha com a realidade virtual e também dá essa possibilidade da interação. A criança, ela vai, a partir do manuseio com a caneta, do toque na tela, até mesmo do toque dela com a imagem, perceber que o ensino não está distante da realidade dele, né? Que isso faz parte. É um tablet, né? Vamos falar de uma maneira bem simples. É um tablet gigante, onde a criança vai poder aprender se divertindo. Por enquanto, duas escolas municipais receberam a tecnologia. A intenção é que todas as escolas de Pompeia contem com equipamentos como esse a partir do ano que vem. Serão mais de 30 lousas. O recurso poderá ser utilizado em todas as disciplinas, para exemplificar os conteúdos aos alunos e facilitar o processo de aprendizagem. Nós adquirimos dois equipamentos, né, de ponta, de última geração, inclusive. E a ideia, já prevista para o ano que vem, é adquirir muito mais. Nós estamos com uma previsão de investimento alto, né, com recursos próprios da Prefeitura, para tentar implantar até 30 lousas digitais, né, em média de 30 lousas digitais. A iniciativa pioneira da Prefeitura se antecipa a um projeto do Governo do Estado, que pretende equipar todas as escolas estaduais com a mesma tecnologia. Por aqui, não são só os alunos que estão animados. A novidade também deixou os professores ansiosos para aposentarem de vez o bom e velho GIS. Vai facilitar, vai chamar a atenção delas e facilitar a vida do professor. Menos papel, mais cor, mais agilidade. Então, nós temos a esperança de que vai melhorar e muito o ensino. Só pela demonstração, já sobram elogios à lousa digital, que oferece possibilidades interessantes para que os alunos compreendam com mais facilidade as disciplinas. Ah, é muito legal, porque a gente nunca tinha investido numa lousa dessa. É muito diferente, é uma experiência muito legal, muito legal mesmo. Fiquei impressionada quando vi, até porque vai facilitar muito, não só pra gente, pros professores. Gostei muito da lousa.